Fala pessoal, como vocês podem ver, o tempo está meio embaçado na nossa horta hoje Então não dá para ficar gravando muito, porque minha câmera não pode pegar água Mas vou mostrar um pouquinho da nossa roça para vocês aqui Essa aqui é a nossa plantação de repolho, que eu plantei no dia 4 de junho Está bonitinha Esse daqui é um teste que eu estou fazendo com rabanete Eu plantei esse daqui no dia 31 31 de maio E logo logo vou, quando eu estiver a ponto de colher Vou fazer um videozinho mostrando o sistema, como eu fiz para plantar Fiz uns buraquinhos, plantei por cova, não plantei riscado Mas logo logo tem vídeo a respeito disso Rende muito mais a semente Aqui está o coentro que eu plantei Plantei dia 26 de maio Tive uns problemas aqui com uns gatos e cachorros que fuçaram aqui na roça Mas está aí o coentro, bonitinho Logo logo vou chegar com a enxadinha nele E fazer aquilo ali ó Plantar umas couve no meio do coentro Isso aí Logo depois que eu fizer a primeira Logo depois que eu dar a primeira limpada aqui Aqui estava uma alface lisa que eu já colhi Tem umas escarolas ali também que eu estou colhendo Então Mas está para passar o trator O tobato aqui por cima Esse aqui é meu alface crespa que eu estou vendendo Estou esperando vender essa alface crespa Para passar já nesse quarteirão todinho aqui Vocês podem ver ali na frente Aquela plantaçãozinha de beterraba minha Que saiu umas beterraba bonita Mas praticamente acabou Estou para passar a tobato em tudo Então estou esperando vender o alface Que eu já desocupo Uma quadra bem grande aqui Para plantar outras coisas Logo aqui na frente Está o nosso repolho Esse nosso repolho aqui ó Olha como está bonito Ele foi plantado no dia 25 de abril Já faz mais de um mês Um mês e meio praticamente Daqui Uma semana Vai para dois meses o repolho Já está fechando Começando a fechar as cabeças Está bem bonito esse repolho aqui Logo aqui na frente Meu outro lance de Alface crespa aqui Já colhi tudo Passar a tobata aqui logo menos Esperando aí para ver se sai Pelo menos uns pezinhos Bonito que tem Se não sair Vou tentar doar Se não doar Vou ter que passar a tobata por cima Não tem jeito Aqui está a minha alface mimosa A minha alface crespa E essa quadra aqui É que eu estou fazendo O teste do adubo foliar titânio Essa quadra aqui Eu plantei ela dia 17 do mês passado Hoje Está fazendo Tem um mês vai Tem um mês Que está plantado aqui Essa quadrinha aqui Eu plantei umas mudas Que eu tinha de alface Mas a muda estava um pouquinho velha Não sei se vai vingar Mas estamos de olho Vamos ver o que a gente faz Aqui está a minha alface crespa Que eu plantei também no dia 17 Já passei a primeira inchadinha nela A do beco 25,15 Está indo Esse aqui Eu plantei também Essa semana As mudas estavam um pouquinho grandinhas Mas está aí Aqui minha alface americana Aqui Eu descuidei um pouco dela Acabei que Perdi um pouco Vou passar a tobata aqui por cima Estou Esperando a oportunidade aí Passar por cima Aqui está a escarola Escarola o pessoal está meio que pedindo ainda Estou Cuidando delas Para vender A ideia é vender mesmo Aqui a mimosa também Que foi junto Com aquelas lá de trás Do dia 17 Olha O tamanho da roça aí Aqui tem uma mimosa Também Está para passar a tobata por cima Mas Vou tentar vender uma ou outra aqui Eu consigo vender E vamos que vamos Americana Descuido meu também Preciso melhorar nisso daí Aqui o que nós plantamos ontem Teve um videozinho Plantação nova Os canteiros Tudo que eu fiz aí O pessoal assistiu aí Com a tobata Estou Estou ficando bom no canteiro Estou melhorando E melhorando muito Vamos que vamos Aqui as beterrabas Esses dois canteirinhos Aqui foram tudo No dia 17 Também que eu plantei Aí Aqui está a nossa beterraba Que eu adubei Esses dias Plantamos elas Dia 6 de maio Está bonita Está desenvolvendo Muito bem A beterraba Beterraba Aqui pega bem Vale muito a pena Plantar Vende bem Ela pega bem Na terra É uma boa opção Aqui O nosso repolho Que plantamos No dia 8 de maio Tem aí Um meizinho Tem uns aqui Que está maior Porque a diferença De um para o outro Aqui foi De dias Então É normal Um crescer Um pouquinho Mais que o outro Mas olha Bastante repolho Muito repolho Aqui Nossa outra Quadra De beterraba Essa daqui Foi lá Mais ou menos No dia 15 de maio Tem um meizinho Completo E aqui por último Nossa plantação De cenoura Eu passei um mata-mato Nela Mas eu não limpei Ela ainda Olha como Ela está bonita Essa cenoura Foi plantada Dia 10 de maio Eu só passei Eu só passei Um mata-mato Não passei Veneno Não passei Adubo Não passei Nada Só o mata-mato E alguns Matos Não matam Mata Só os pequenininhos Mas olha Cenoura está vindo E está vindo bem E no canto Aqui da nossa roça Está a última remessa Aqui do rabanete Que está completando Um mês agora Alguns aqui Já está A ponto de colher Olha E essa semana Já estou vendendo E ali um canteirinho De beterraba Aquele dia Que fiquei caçando Canteiro para plantar Aqui Esse último aqui Foi Tudo de beterraba E está aí pessoal A minha roça Com as datas Que eu plantei Essas hortaliças Todinhas aí Sigam nossas redes sociais Arroba o agronosso Tamo junto Abraço Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto